Fala mais bonitos, como vocês estão? Eu sou o Raiz e estamos aqui para mais um vídeo E hoje nós temos aqui um vídeo de Power World, onde a gente vai falar aqui Dos melhores paus pra você colocar ali na sua base pra trabalhar pra vocês Literalmente são paus pra toda obra aí e vai te auxiliar, né? Eu selecionei aqui os melhores paus em relação a cada tipo de trabalho E também trabalhos ali meio gerais, né? Por que que acontece? Geralmente os paus, mais que você coloque eles pra fazer um tipo específico de tarefa Quando às vezes ele acaba aquela tarefa, por exemplo Ele vai fazer outra coisa, aí você coloca de novo pra fazer a tarefa Ele não vai até você e tal Então eu tentei ali procurar os paus que tem melhor tipo de uma habilidade específica Pra algo específico que você quer Você quer um que só trabalhe ali manual, beleza, mano Esse aqui vai ser o melhor, ou só minerar, esse ali vai ser melhor Então basicamente esse aqui é mais ou menos o critério E eu dei algumas opções, opções ali legais e algumas opções mais avançadas ainda Que são melhores, vocês vão vendo aí e eu vou explicando, beleza? E, né, antes de começar o vídeo, então, deixa o like, se inscreve aí no canal Clique aí na descrição pra você participar do Playstation 5, beleza? E vamos aqui pro nosso videozinho, né? Bem, paus para você poder utilizar como, né, fazer comida, acender fogo A gente tem duas opções aqui mais avançadinhas que são muito interessantes A primeira é o Ragnarok, onde você encontra ele, entretanto, naquela área vulcânica, né? Um pouquinho mais avançado aí O Ragnarok, ele tem 3, level 3 de acender fogo O que se torna uma opção muito interessante e muito viável aí pra vocês Caso seja meio complicado você pegar o Ragnarok Você pode, né, colocar pra casa lá um Mossandra com o Elisabi E vai gerar um Ragnarok Se você não sabe a tabela de cada um, né Acesse esse último vídeo aí que eu postei Que eu mostro ali como você, né, tem uma tabela lá Que mostra o que cruzar vai dar cada um Então, às vezes, você não precisa ir lá num canto do mapa Onde você não acessou ainda, né, se você cruzar esses paus aí Ele é uma boa opção por causa do level 3, né? E ele tem ali uma forma relativamente fácil de pegar E também não é muito difícil de você cruzar ele, né? Outra opção mais avançada aí é o Mortar de Ignis Que ele tem acender fogo level 4, né? Entretanto, você só encontra ele lá naquela ilhazinha lá na esquerda do mapa Um pouco complicado E você não consegue cruzar paus ali pra poder gerar ele, né? Então ele é meio que único Então ele é bem difícil de conseguir Mas aí vai ser a melhor opção se você quiser Pra acender fogo Outra opção legalzinha apenas pra isso, level 3, né? É o próprio Suzaku que você encontra ele na região do deserto Cortar madeira, a gente tem duas opções muito boas O Ectidia, né? Porque, embora ele seja level 2 Ele é muito fácil de você conseguir, né? Você consegue ele em qualquer área do jogo E ele só vai fazer isso Então você pode colocar ele apenas pra focar Pra ficar cortando árvores ali que você faz Mas uma opção mais avançada, né? E forte A gente tem o Bushi, né? Embora ele faça mais outras coisas além disso Ele tem o Cortar Árvore, level 3 O Bushi você encontra em alguns locais Como aqui a área de fogo Mas ele é um boss que você também encontra ali no mapa No level 23 O que é um pouco tranquilo de encontrá-lo Pra trabalho manual a gente tem algumas opções A primeira e mais fácil de você conseguir é o Loop Moon Ele vai fazer apenas trabalho manual Então se você quiser craftar, construir, fazer Ali as esferas de captura Ele vai focar apenas nisso, né? Fazendo um level 2 Que é um trabalho legal E você encontra ele basicamente à noite Em qualquer parte aí central do mapa Que é bem fácil Uma outra opção um pouquinho mais difícil de achar O que você encontra ali na área de lava é o Wixen, né? O Wixen, ele tem ali trabalho manual level 3 Embora ele faça uma coisinha ou outra a mais Ele tem um bom trabalho ali manual Que vai te ajudar bastante nesse quesito E o melhor de todos pra fazer trabalho manual Simplesmente é o Anubis Porque ele tem trabalho manual nível 4 Então se você quiser colocar ele pra fazer Esse tipo de construção, etc Ele é muito bom Entretanto, o Anubis Ele não é muito fácil de conseguir Você só consegue ele como boss Ou você cruzando paus E a melhor forma é essa Porque você consegue fazer vários Anubis cruzando E é relativamente fácil Pra você criar um Anubis Basta você ter um Penking Que você encontra ele como um boss level 15 no mapa E o próprio Buxi Que eu falei que você encontra ele level 23 também No começo do mapa Cruzando os dois Você vai ter aí um Anubis Com um trabalho manual nível 4 Muito bom E tranquilamente fácil de fazer Para garimpar Uma das melhores opções Sem sombra de dúvidas É o Dig Toys Onde você encontra ele um pouquinho Na área desértica Relativamente tranquilo de capturar Ele vai fazer apenas isso Que é uma ótima opção O Tombat também pode ser interessante Principalmente mais pro começo do jogo Onde você encontra ele em várias áreas À noite Mas o Dig Toys É um dos melhores nesse quesito Já uma opção mais ignorante Mais avançada A gente tem ali O Astegon Que ele tem garimpo nível 4 Você encontra ele lá no norte Numa ilhazinha que tem lá Com bichos bem raros E bem fortes Mas é possível você cruzar também A forma pra mim E mais fácil de você gerar um Astegon É você cruzar um Susaco Que você encontra ali nos desertos Com um Relaxasaurus Que você encontra aqui no começo do mapa É a melhor forma de você conseguir o Astegon Embora ele seja um pouco avançado Agora pra poder regar as suas plantas O Azurobe faz um trabalho excelente Ele tem um nível de regar nível 3 O que é muito bom Ele vai ficar apenas regando as suas plantas Pra você encontrar ele Você encontra ele naquela ilha lá no sul Logo no começo do mapa Descendo a ilha ao sul Você encontra o Azurobe Entretanto caso você tenha o King Paka Que é um boss que tu encontra no mapa E um Pink King Você pode cruzar os dois Que você consegue um Azurobe também Outra opção é o Ormutide Que ele tem o regar level 4 Só que você encontra ele como um boss Level 45 O que é um pouco complicado de achar Mas você pode procurar opções de cruzamento Também na tabelinha Porque são várias Uma delas por exemplo É o Reptile Que tu encontra na área de fogo E o Mamu Rest Que você encontra basicamente No começo do jogo Em qualquer área São um pouco mais difíceis Mas você consegue gerar Também esse bichão Agora pra você poder plantar Uma opção excelente Que também você encontra Relativamente no começo É a Brucherry Com plantio nível 3 Que você encontra em áreas iniciais Do mapa E é excelente Pra esse tipo de serviço Mas se você quer algo Mais brabo A gente tem a Lailin Que além dela ter manipulação Pra fazer remédio nível 3 Trabalha o manual nível 3 Que também é muito bom O plantio dela é nível 4 E coleta nível 2 Então ela é excelente também Pra você colocar no plantio ali De tanto a Lailin É um pouco mais difícil Só naquele habitat Lá no canto Mas tu pode criar ela Cruzando também E não é muito difícil Cruzar não Você precisa derrotar Um level 28 Chamado Petalha E com o Petalha Você vai cruzar Com uma Moçandra Que tu encontra aqui Em áreas relativamente Tranquilas É um pau relativamente Fácil de fazer Ele fica lá no final ainda Da palpedia É excelente É muito forte E pra esse tipo de trabalho Também funciona muito bem Bem Uma opção sempre bom Você ter São paus que fazem Algum trabalho Mais abrangente Como por exemplo O Leaf Monkey Logo no comecinho Ele faz tudo nível 1 Mas ele faz vários trabalhos Eles tem vários paus Que fazem esse tipo de serviço Mas eu acho que O mais eficiente Em fazer vários serviços De uma vez Sem sobra de dúvidas É o VerDash Porque o VerDash Ele tem levels muito altos Tanto em trabalho manual Coleta Corta árvore Transporta as plantas Ele tem ali Uma forma muito útil De ser Que ele faz tudo Você encontra ele na ilha Lá na esquerda E é muito fácil Você criar um VerDash Cara Basicamente Você só precisa De um Lambo E de um Penking Pra cruzar E você criou um VerDash Então tipo É excelente Logo no comecinho do jogo Assim que você pode Liberar o acasalamento Você vai conseguir Criar um VerDash Que vai te ajudar muito No acampamento Bem Pra poder encher de choque Os negócios Uma opção excelente É o Relaxacerous Lux Com nível de energia Geração número 3 Que é muito bom Outra opção Pode ser o Grisbolt Também Que ele gera bastante energia Você pode fundir Pra gerar ele O Relaxacerous Você encontra ele No level 31 Ali como um Boss Então é Fácil Entre aspas De você achar E capturar Paus que usam Pra você poder Criar remédios Por exemplo É bom ter paus Level alto De remédio Porque demora muito Pra criar Alguns tipos de remédio E uma dessas opções Muito boas É o Felbaut Com o level 3 Em manipulação E você encontra ele No level 23 Naquelas ilhas Lá do cantinho É bem tranquilo Bem rápido De conseguir um Felbaut Pra você Repetindo Nessa mesma categoria Manipulação 3 A gente tem Ali de volta A Lailene Porque ela é tanto boa Nisso quanto no plantio E manipulação também Ela vai ser muito legal E uma opção pra gelo Tem o Cryolinks Aqui que eu não tenho ele ainda Ele é muito bom Ele tem o level máximo Ali você encontra ele Lá na região de neve Ainda Que eu não capturei ele Mas ele fica no nortezão Lá Ele é uma excelente opção Pra frisar Deixar geladas as coisinhas E opções boas Pra você transportar Apenas itens Coletar e levar pro baú É o Von Rirm Por exemplo Que você encontra ele Em qualquer região Do mapa bem Praticamente no começo Ou na região de fogo Ali E novamente O Ragnarok Também ele só acende fogo E transporta os negócios Então são boas opções Pra você coletar itens Pra levar pra baú Então Dois paus bacanas E basicamente meus queridos Esse aqui são os melhores paus Ali pro seu acampamento Claro que tem outras opções Que você pode utilizar Mas eu peguei aqui Opções que eu achei interessantes Principalmente pelo level Que ela tem E pela utilidade Ser mais única Um pouco mais assim Fixa Sem ser uma coisa Que faça várias De uma vez só E foque apenas em uma O que acaba sendo Muito interessante Em alguns casos Então basicamente É isso aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popo Até a próxima It Tchau Tchau